Ivan, já a corrupção é um outro ponto de tendência levantado e que acaba por restringir o desenvolvimento sustentável. Quais exemplos nós podemos citar em que a corrupção se tornou um obstáculo à inclusão social e à operacionalidade da economia de mercado? Olha, eu sempre gosto de citar a famosa carta do gestor falando de IRB, que foi um caso com muito respeito, isso é uma coisa que está na CVM, a IRB trouxe uma destruição de valor para o mercado acionário, nós tivemos o caso do grupo do Arthur Batista, que também trouxe ali um problema para o mercado acionário. No mercado internacional, nós tivemos aquela moça agora, Dani, que me fugiu o nome, que criou lá o laboratório, captou muitos recursos, até a nossa correspondente internacional falou. A gente tem o caso da WireGuard, então, isso são destruições que, por exemplo, o investidor que comprou uma ação que custava 50 e viu ela para IR2, isso traz uma destruição de valor muito grande. Então, a corrupção acaba afastando, por exemplo, a informação privilegiada, aquelas compras obscuras de volumes muito grandes, inserir informações que não existem. Então, isso distancia, as pessoas tiram a confiança do mercado de capaz e acabam achando que é um cassino e que, às vezes, as pessoas que ganham. Então, a destruição de valor é, as pessoas deixam de acreditar que o mercado de capitais possa ser uma oportunidade. Por exemplo, a gente está tendo o vencimento das criptomoedas, que poderia usar aqui, aqui em Cadarte, para estar no jornal hoje, foi envolvida numa fraude financeira. Nós tivemos alguns em Cabo Frio também, aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil. Então, isso acaba levando o investidor para um problema chamado poupança. Poupança não está tendo ganho real. Então, ele acaba não usando outros veículos, porque ele acaba achando que é um grupo que está ali para desar os investidores.